Ué? Não, eu quero saber o que você tava vendo aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, é meu, é particular. Mensagem dos homens. Eu vou mostrar mais o que eu vou fazer. Então, era nudes. Você assustou? Nudes, mané. Nudes, pô. Não tem nada de nudes, não. Não chega tumultuando na minha cabeça, não. Sentou? Tá direitinho aí? Tá? Então, vamos ver o seguinte. Vamos gravar, tá? Vamos ver lá o telefone. Deixa acertar o texto, tá? Fica quietinha e vamos só fazer o que tem que fazer lá, tá bom? Bem-vindo ao Falando de Barra, a sua revista eletrônica de Barra do Piraí. Aqui você aprende um pouco mais sobre a história da sua cidade, descobre curiosidades, conhece novos talentos e muito mais. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o drama dos cães abandonados e as dificuldades enfrentadas pela ABBA para cuidar dos que foram resgatados. Vai ter também um desafio com a garotada boa de bola do Royal. Muito legal. Uh, foi. O texto lá, ó. Meu filho, você falou pra eu ficar quieta. Eu estou quieta. Eu falei pra você ficar quieta pra não me perturbar. Mas o texto do programa, você tem que falar. Você tá fazendo o que aqui? Ué, eu sou uma estrela. Ah, tô vendo. Cheguei atrasado. Ela tá se achando. Não, eu vou fazer então. Ó, pessoal, roda aí. Vamos ter a Carol, psicóloga. Não é chegar e falar roda aí. O texto não é esse. É o que tava antes. Não é, gente. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui na Pérola do Vale, Barra do Piraí. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o café. O café, ele chegou ao Brasil em 1727, entrando pelo Pará, através do sargento-mó Francisco Melo Palheta. Certo? Então, o café na região aqui, ele demorou um pouco a chegar na região. Certo? Ele chegou aqui na região por volta de 1830, né? E seu plantio foi até 1870, mais ou menos. A região aqui, no caso específico, a região do Vale do Paraíba, Paulista e Fluminense, o nosso caso aqui é o Vale do Paraíba Fluminense, o café se adaptou muito bem, devido a algumas questões de ordem climática, por exemplo. Aqui nós temos o predomínio do clima tropical de altitude. No caso específico da cidade de Barra do Paraíba, a gente tem 363 metros de altitude. E o café vai se adaptar bem aqui. Barra não era, assim, uma gigantesca produtora de café. Certo? As maiores produtoras de café aqui da região eram Vassouras, Valença e Resende. Mas Barra do Paraíba também teve um destaque nessa produção de café. Que acabou impulsionando a cidade nos séculos que vão vir a seguir. Um outro fato que deve ser marcante, né, importante de você lembrar, é que para você plantar o café é necessário que você tenha algum poder econômico. Porque às vezes o primeiro plantio de café você pode ter a colheita de 5 a 8 anos. Então não é você chegar assim e plantar o café e você já vai colher o café daqui a um ano. Então para se plantar café você tinha que ter poder aquisitivo. E devido a proximidade da Serra do Mar com a Serra da Mantiqueira e a decadência da mineração, muitos chegaram aqui nessa região e começaram a iniciar o plantio de café. Que fez essa região uma das maiores produtores de café do mundo, né. E hoje o Brasil ainda é o grande produtor de café. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Também é um grande exportador, é o segundo maior consumidor, o primeiro maior consumidor de café do mundo é os Estados Unidos. Mas o Brasil continua, que continua nesse gigantismo na produção de café. Óbvio que essa região perdeu para outros estados, outros maiores produtores. O estado de Minas Gerais, revezando com o Espírito Santo, depois Bahia, depois São Paulo, depois o Paraná. Então esses são os grandes estratos produtores. Mas o café já foi muito importante para a nossa cidade aqui. Ele impulsionou a nossa cidade no final do século XIX e vai impulsionar também ao longo do século XX. Lê o texto. É só você ler o texto. Não precisa fazer mais nada do que isso. Lê o texto. Só isso. Tá. Tá? O que aconteceu agora, bão? Nada. Então por que você não estava falando o texto lá, o seu texto? Você disse que era só para eu ler. Você não disse que era para eu falar. Pelo amor de Deus. Será que você não está esquecendo as coisas, não? Não estou esquecendo nada. Ó, você deveria procurar um médico. Isso daí deve ser Alzheimer. Está na sua idade? O quê? Sensibilizados com o grande número de cães abandonados em nossa cidade, nós, do Falando de Barra, resolvemos entrar nessa luta em defesa dos animais. E para descobrirmos qual a melhor forma de ajudar, procuramos a ABBA, Associação Barrense de Amigos dos Animais. Uma entidade sem fins lucrativos, criada em 2011, para resgatar, acolher, tratar e buscar adoção para os bichinhos. Fomos recebidos pela Edna, atual presidente da ONG, e ela nos relatou as dificuldades enfrentadas. Muitos abandonam, principalmente como? Não é na rua mais, eles jogam aqui pelo muro durante a noite. O animal fica, às vezes, ao relento aqui a noite inteira, esperando que um de nós chegue no dia seguinte e veja que o animal está ali para poder socorrer. O espaço é mínimo, é muito precário, é madeira podre, a gente tem baias caindo, telhado caindo, a gente tem muito medo de uma chuva forte, nós passamos esse verão aí com muito medo do telhado cair, matar os cachorros. Então, quer dizer, fica muito difícil acolher todos e, infelizmente, não dá. E, embora ela tenha nos falado, confesso que ficamos um tanto chocados ao entrarmos no local e vermos as condições precárias do abrigo. Além da localização insalubre, à beira do Rio Paraíba, as condições estruturais também são extremamente precárias. As baias criadas para separar os cães são construídas com sobras de madeira, plástico, lonas, telhas de zinco e telas. Mas, antes que nos critiquem, quero dizer que não estamos falando mal da instituição e nem de seus funcionários. Muito pelo contrário, queremos exaltar e parabenizar a atitude e o tratamento dado aos animais que lá estão, apesar de todas as dificuldades que enfrentam. É muito melhor que os animais estejam lá, acolhidos e protegidos, do que sofrendo nas ruas. Mas a verdade é que o abrigo, esteja em que condição estiver, deveria ser um local de passagem para os animais ficarem até serem adotados. Mas sem que as pessoas saibam que eles existem e estão lá, isso é praticamente impossível. Por isso, nós do Falando de Bar criamos essa campanha Adote um Amigo e queremos convidar você para entrar nessa luta com a gente. Se você gosta de cães e tem condições, passe lá na aba Adote um. Se você não pode adotar, colabore com o que puder. Toda ajuda é bem-vinda. Você pode doar medicamentos, cobertores, ração e até mesmo dinheiro, tornando-se um associado ou depositando diretamente na conta da aba. Todos os dados vão estar aí disponíveis na sua tela. Contamos com a sua ajuda. E agora, com vocês, a matéria mais legal do programa. Uma matéria bem especial, feita por mim. Eu fui à Royal Sport Club, conheci uma galera que domina o futebol. E lá, eu lancei um desafio. Eu queria saber quem sabia fazer mais embaixadinha. E se você de casa consegue bater o campeão de lá, eu quero comemorrecer você também. Sempre falando de barra. Até que você falou legal esse texto do Royal. Mas, pô, o começo, a matéria mais legal, mas você tem que parar com essa maninha feita por mim. Cara, as outras pessoas... A Tatiana, todo mundo faz a matéria legal. Você não pode, você, elegeu a sua matéria como a mais legal. Aí você arruma um problema pra gente lá, pô. Ué, eu falei do meu jeito. O que que tem, gente? Fala, galera. Hoje eu estou aqui na tribuna de honra do Royal Sport Club. E daqui a pouco isso daqui vai estar lotado. Vai rolar um campeonato do estadual. Não, calma. Eu tô brincando. Eu só vim gravar uma matéria. E fica ligadinho que você já vai saber o que que é. Então, gente, vamos lá. Deu o intervalo do treino e eu quero saber quem é o mais habilidoso. Corre, corre, corre. Vem comigo. O que que foi? Ué, segura a piranha, hein? Opa! Para tudo! Agora eu quero saber aí quem tem mais habilidade com a bola. E aí, treinador? Fala comigo. Oi. Temos sim. Temos três garotos aqui que são craques de bola aí, sabem fazer embaixadinha. Ah, é mesmo? Sim, sim. Então é o seguinte, eu quero que a gente organiza aí pra gente poder, pra eles dar uma palinha pra gente. Eu quero saber aí quem é o mais habilidoso com a bola. A gente vai lançar um desafio no programa e é com vocês, hein? Vamos lá? Vamos lá, então. Esse aqui, ó, o primeiro aqui que vai fazer a embaixadinha aqui. O Jean. O Jean. Então, Jean. Embaixadinha aqui. Galera, abre o círculo aí, por favor. Vamos lá, pega a bola aí. Vamos lá. E aí, galera? O que que vocês estão achando? Habilidoso? É o Botafogo, é isso, né? Ah, meu Deus do céu. Então, ó, esse já corta do programa, tá? É, muito bom. Aí, acho que ele deu o show, né? Merece uma salva de palmas. Ah, muito bom. Isso aí. Ó. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, pessoal. Boa. Olha ele. E aí, boa. Flamenguista também? Ah, meu Deus. Ó, eu desisto. Ih, ó, esse daí, ó. Boa. Aí. Aí. Hahaha. E aí, ó. 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 Gente, é o seguinte A gente chegou aqui com dois finalistas O Renatinho e o Jean Não são botafogueses não, mas eu acho que vai dar pra quebrar o galho Eu quero ver quem vai saber fazer mais embaixadinha Vamos ver? Olha aí A gente chegou aqui Então, gente, como a gente viu O Jean fez 107 embaixadinhas Se você consegue passar, manda pra gente A gente quer fazer um duelo com você também É isso aí, acompanhe o Falando de Barra No YouTube, no WhatsApp, no Facebook e no Instagram Não deixa de curtir, hein? Tchau! Valeu, valeu, gente Um abração, tá? Gente Gente, ele sai na hora do tempo Eu vou ter que ler, então Ó, estamos quase chegando ao final deste programa Mas ainda não acabou, não Fique agora com mais uma mensagem da Carol A nossa coach Gente, eu tô impressionada Ele foi mesmo Você sabe que 60% das decisões que tomamos diariamente são realmente decisões? Os outros 40% são hábitos, fazemos sem pensar Ou seja, quase a metade das nossas decisões acontecem de forma automática É dessa maneira que o nosso cérebro economiza energia e garante sua sobrevivência Você se lembra de como era complicado a tarefa de dirigir? Depois de um tempo, ela se tornou simples, exigindo assim menos esforço, não é? Entender o que são os hábitos e como eles funcionam pode mudar a nossa vida Vamos entender? Primeiro vem um gatilho no seu cérebro para começar uma atividade Pode ser um lugar, uma pessoa, um sentimento Por exemplo, o médico me informou que meu colesterol está alto Em seguida, vem a rotina, uma atividade Pensando naquela notícia do colesterol alto, começo a fazer atividade física E então vem a recompensa, o ganho por ter realizado aquela tarefa Quanto maior a recompensa, maior o desejo de repetir a rotina Com atividade física, por exemplo Meu colesterol baixou, tenho mais disposição física Gosto do resultado que vejo no espelho Ou seja, a recompensa foi grande Então vou repetir o ciclo Quanto mais repito o ciclo, mais o processo fica gravado na minha memória Até que se torna um hábito Pronto! Fazer o exercício se tornou uma tarefa automática Descubra você também os hábitos que trarão benefício para a sua vida Até a próxima! E se você gostou do programa, não esquece de dar um joinha E clicar no sininho para ficar sabendo do próximo vídeo que for lançado Até a próxima e beijinho! Ah! Esqueci! Segue a gente no Instagram e no Facebook também Lá também saem algumas coisinhas legais Beijo! Gente, ó, foi mesmo Ah, tchau Carlos Foi tarde Tchau!